A gente volta a falar de festival, porque a Isabela Corrêa vai contar agora o seguinte, como é que foi a terceira noite competitiva no palco do Centro Eventos Karl Hansen. Isabela, ontem foi a vez dos bailarinos de danças urbanas e sapateado. Teve, inclusive, grupo de Joinville no palco principal. Oi Sabrina, uma boa tarde pra você e pra todos que acompanham a gente aqui no Balanço Geral. Pois é, ontem nós tivemos a terceira noite competitiva dessa mostra do Festival de Dança que completa nesse ano 40 anos. E a cada noite, com certeza, é garantida a emoção e quem vem acompanhar de pertinho essas apresentações. Nós tivemos apresentações de danças urbanas e também de sapateado. Em danças urbanas, tivemos entre os campeões, entre os melhores colocados, representantes do Paraná, de Santa Catarina, lá da região oeste e também de São Paulo. Do sapateado, aí também tivemos representantes que ficaram entre os melhores, de São Paulo, Minas Gerais e também de Santa Catarina. Eles todos vão se reunir na noite dos campeões, que vai ser dividida de acordo com as idades, né? Então a categoria júnior se reúne no dia 28, é claro, na próxima semana. E no dia 29, aí é a categoria sênior. Hoje tem muito mais festival de dança por aqui, mais uma noite da mostra competitiva. E hoje vai ter o quê? Balé clássico de repertório e também dança contemporânea. Já tem ingressos completamente lotados, todos vendidos, mas sempre tem aquela possibilidade, porque as pessoas precisam chegar mais cedo para retirar esse ingresso. Então caso isso não aconteça, pode sim surgir à disposição alguns ingressos para essa noite tão especial. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu então Isa, obrigada a programação que no palco principal, e quando tem danças urbanas, é um dos ritmos que realmente arranca muita energia, muitos aplausos, mas tem todos os gêneros para realmente aplaudir muita gente que vai no palco principal, mas a gente tem os palcos abertos. Escolha sua programação e prestigie. E aí Obrigado.